Que o ano de 2015 é um ano de destino, é o ano em que nós vamos encontrar, ou vamos dizer assim, vamos ao encontro do nosso propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós e há uma jornada, há um percurso que nós temos que percorrer até alcançarmos este propósito. E o ano de 2015, aquilo a que eu chamo o ano de destino, é o ano em que nós encontramos este propósito, de que nós alcançamos, em que nós tomamos posse deste propósito na nossa vida. Por isso nós podemos afirmar que o ano de 2015 será um ano de grande colheita. Sabe, quando nós pensamos na vida de Moisés, quando Moisés nasceu, Moisés tinha um propósito, ele tinha o propósito de libertar o povo de Israel, do Egito. Mas ele teve um percurso, ele viveu, ele cresceu, finalmente, lá entre as pessoas do palácio, finalmente ele foi ao deserto e depois de passar um grande tempo no deserto, 40 anos no deserto, ele volta e ele encontra o seu propósito. Ele vai ao encontro do seu destino e ele liberta o povo de Israel. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos de entender que até alcançarmos o nosso propósito, o nosso destino, nós passamos pelo deserto. Mas o tempo do deserto não é o tempo de abandono, o tempo do deserto é o tempo de aprendizagem, que nos leva ao nosso destino. 2015 é um ano de destino, não importa o que aconteceu em 2014, 2013, 2012, graças a Deus que eu sei contar da frente para trás, não importa o que aconteceu nesses anos, este foi um tempo de preparação até nós chegarmos a este ano onde nós encontramos o nosso destino. 2015 é um ano de grande vitória na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida empresarial, na nossa vida financeira, na nossa vida de saúde. Ouça, 2015 é um ano de grande vitória. E nós estamos seguros em Deus de que nada, absolutamente nada, nos pode impedir de alcançar isso. Sabe, o mundo continua a falar de crise, o mundo continua a falar de caos financeiro, mas aquilo que eu creio de todo o meu coração é que para a Igreja do Senhor, este ano é o ano de nós desfrutarmos a extravagante bênção de Deus. É o ano de nós experimentarmos o grande favor de Deus, de nós experimentarmos, vamos dizer assim, a largura de Deus em todas as áreas da nossa vida. Enquanto o mundo passa crise, a Igreja é glorificada e é exaltada. Amém? E por isso, nesta manhã, quando eu estou a trazer a Palavra de Deus para os irmãos, aquilo que creio de todo o meu coração, é que esta é uma Palavra que nos ajudará e preparará para nós podermos desfrutar e receber aquilo que Deus já preparou para nós. Sabe, ainda que o mundo experimente crise, quebra, dificuldade, ansiedade, dificuldade, até incredulidade, as pessoas não creem, a Igreja do Senhor vai experimentar o grande favor de Deus. Aconteceu assim com Isaac. Isaac foi até uma terra em tempo de fome, tempo de seca, tempo de crise, mas diz-nos a Bíblia que naquele ano de seca, de fome, de crise, Isaac semeou. E naquele mesmo ano, Isaac recebeu cem vezes mais. Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa a sua Igreja, Deus abençoa aqueles que são seus, independentemente das circunstâncias que eles estejam a passar no momento. Deus é um Deus de bênção. Aconteceu assim com o povo de Israel. Durante 400 anos foi escravizado, foi maltratado, espezinhado, não recebeu o seu salário, mas sabe uma coisa? Numa noite, Deus criou uma crise financeira na nação mais poderosa da Terra, o Egito, e abençoou o seu povo. Numa noite, aquela nação poderosa, aquela nação rica, ficou despojada da sua riqueza. E numa noite, escute bem, numa noite, a riqueza do Egito foi transferida para o povo de Israel. Resultado de quê? De 400 anos de serviços, trabalhos esforçados, 400 anos sem receberem o seu salário, mas numa noite, Deus pagou o seu salário. Aleluia! Seja isso que aqui significa para nós, que quando há crise no Egito, quando há crise no mundo, quando há dificuldade no mundo ao nosso redor, o nosso Deus é o Deus que olha para o seu povo, que não o deixa, não o desampara, e ele se manifesta como Deus abençoador. E é isto que nós estamos verdadeiramente a experimentar nestes dias. O lugar de Deus, isso é bem, o lugar de Deus é o lugar de dador. E o nosso lugar é o lugar de recebedor. De maneira que não vamos querer trocar as coisas, nós queremos receber de Deus, nós queremos receber a grandeza de Deus, nós queremos receber o favor de Deus, a benção de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Nós queremos receber tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Estamos prontos para receber. E quando nós recebemos, então nós aplicamos princípios divinos que agradam o coração de Deus. E há alguns princípios que são fundamentais para nós podermos alcançar o nosso destino, para nós podermos alcançar aquilo que Deus já preparou para nós. O princípio da oração é fundamental. A Bíblia nos diz que nada tendes porque nada pedis. Então nós precisamos de ativar este princípio na nossa vida. O ano de 2015 é um ano de ativar estes princípios, princípios da oração, de chegarmos a Deus, comungarmos com Deus. Não esqueça, o lugar de Deus é dar. O lugar de Deus é abençoar. Deus é abençoador. O nosso lugar é receber. O princípio do louvor é um outro princípio extraordinário que nós necessitamos de colocar em prática. A Bíblia nos diz para nós oferecermos sempre a Deus sacrifício do louvor. Diga lá comigo, sempre. Mais uma vez, sempre. Diz para nós não nos esquecermos de fazer o bem e de repartir com os outros porque Deus se agrada com tais sacrifícios. Então nós fazemos o bem, nós repartimos com os outros e a Bíblia nos diz que isto ativa algo no coração de Deus. Deus fica agradado quando nós estamos a fazer tais sacrifícios. Quando nós fazemos isso é um ato de louvor, é um ato de celebração ao Senhor nosso Deus. O princípio de semear e de dar São princípios que alegram o coração de Deus que mostram que Deus está a habitar em nosso coração porque a natureza do homem é ser egoísta a natureza do homem é poupar a natureza do homem é olhar para si mesmo mas porque Deus é um dador e Ele vem e ocupa lugar no nosso coração Ele toma a conta do nosso coração a Bíblia declara claramente dai e ser-vos-a-dados. Quando damos nós temos a garantia de que nós vamos ter um retorno. A Bíblia nos diz que todo o bem que nós fizermos aos outros preste bem atenção todo o bem que nós fizermos aos outros Deus o fará para nós. O retorno vem de Deus não precisamos de estar à espera do retorno dos homens nós precisamos de entender que quando nós fazemos bem aos outros por vezes ao fazermos bem aos outros o retorno que nós temos desses outros é ingratidão, é incompreensão são palavras às vezes que nós não gostaríamos de ouvir por vezes acontece que esses outros pensam que nós não fizemos mais do que a nossa obrigação e não tem um coração grato mas quando nós entendemos o princípio divino quando fazemos bem aos outros aquilo que está escrito é que é Deus que nos fará bem a nós não ficamos a depender daquilo que os outros fazem nós dependemos daquilo que Deus faz quando damos aos pobres escute bem quando nós damos aos pobres aos necessidades àqueles que estão a enfrentar tempos de dificuldade a Bíblia nos diz Deus vos pagará o benefício então a nossa dependência é uma dependência divina e quando nós pomos em prática estes princípios meus irmãos então nós ativamos no reino espiritual o trabalho do sacerdote e o sacerdote é alguém que é levantado para estar que é constituído vamos dizer assim para estar em benefício do homem está escrito lá em Hebreus no capítulo 5 versículo 1 e os irmãos podem abrir a vossa Bíblia está escrito todo o sumo sacerdote tomado dentro dos homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados nós vemos aqui a função o papel do sacerdote e é muito interessante nós vermos aqui duas coisas que o sacerdote fazia ele oferecia dons dádivas ele oferecia sacrifícios pelo pecado isto fala-nos do sacerdócio de Arão da tribo de Levi os sacerdotes de Arão da tribo de Levi a descendência de Arão que vem da tribo de Levi eram sacerdotes que eles ofereciam tanto dons dádivas assim como ofereciam sacrifícios pelo pecado mas nós precisamos de entender que o tempo que nós vivemos já não é mais debaixo do sacerdócio de Arão nós não vivemos mais debaixo do sacerdócio da tribo de Levi mas agora nós vivemos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque aleluia aquele que está escrito na Bíblia vive para sempre não vivemos mais debaixo do sacerdócio de Arão mas segundo a ordem de Melquisedeque e segundo a ordem de Melquisedeque vem Jesus e Jesus é o nosso sumo sacerdote o sacerdote da tribo de Levi era alguém que tanto abençoava o povo como amaldiçoava o povo mas o sacerdócio de Melquisedeque não tem maldição alguma o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio de benção quando Melquisedeque apareceu a Abraão e lhe trouxe pão e vinho ouça bem pão e vinho já vamos explicar um pouco o que isso significa diz que Abraão traz a Melquisedeque os seus dízimos e Melquisedeque abençoou Abraão e Melquisedeque inclusive abençoou o Deus Altíssimo bendito seja o Deus Altíssimo que entregou nas tuas mãos estes reis aleluia a importância de nós percebermos o sacerdócio de Melquisedeque eu estava a ler a Bíblia quando estava a estudar eu descobri algo muito interessante é que para entender o sacerdócio de Melquisedeque não é para qualquer um é só para os maduros a Bíblia diz que por causa deles serem tardios de ouvido eles continuavam a ser alimentados com leite está escrito lá em Hebreus no capítulo 5 eles não podiam ser alimentados com comida substancial e só aqueles que são alimentados com comida substancial entendem o sacerdócio de Melquisedeque portanto nesta manhã é meu desejo que se nós temos algum bebê espiritual aqui não desanime os bebês crescem busca Deus busca esta paixão por Deus busca a sabedoria de Deus para poder entender o sacerdócio de Melquisedeque Jesus aquele de quem se testifica que vive é o nosso sumo sacerdote Melquisedeque traz pão e vinho pão e vinho significam corpo e sangue de Cristo Jesus Melquisedeque vem até Abraão quando Abraão tinha conquistado vencido quatro reis estava cansado estava fatigado depois da luta depois da batalha Melquisedeque aparece Abraão traz pão e vinho traz conforto traz ânimo traz vida traz exaltação é isto que o pão e o vinho fazem na nossa vida é isto que Jesus faz na nossa vida quando estamos cansados quando estamos abatidos quando estamos oprimidos quando estamos frustrados quando estamos caídos quando estamos em bancarrota espiritual emocional física económica qualquer que seja a nossa situação Jesus se aparece Jesus aparece a cada um de nós Ele reconforta a nossa vida Ele renova a nossa vida Ele traz ânimo Ele traz glória Ele traz a sua presença o seu poder a sua graça a sua capacidade a sua justiça é isto que Jesus faz na nossa vida e Melquisedeque trouxe isso a Abraão e agora nós vemos que Abraão em resposta àquilo que Melquisedeque traz ele entrega-lhe o dízimo de tudo os irmãos podem ver isto em Génesis no capítulo 14 e quando Melquisedeque traz o dízimo de tudo aquele dízimo de tudo era o dízimo do despojo do exército inimigo ele tinha acabado de vencer quatro reis e os seus exércitos agora ele trazia o ouro ele trazia a prata ele trazia as pedras preciosas ele trazia as riquezas daqueles quatro reis que ele tinha vencido e agora ele entrega o dízimo e nós podemos perguntar por que é que ele não deu um sexto ou um vintavos por que é que ele deu um dez qual foi a revelação que Abraão teve qual foi a palavra que Abraão recebeu na sua vida para que quando Melquisedeque lhe trouxe pão e vinho ele desse a Melquisedeque dez por cento podia dar vinte já disse podia dar seis por cento podia dar cinquenta por cento podia dar quinze por cento por que dez precisamos verdadeiramente entender meus irmãos que a palavra de Deus tem um significado para todas as coisas e eu sei que quando nós falamos de dízimos isto levanta muita crítica o apóstolo Paulo ele escrevia lá a igreja ao Corinto eu não quero ficar incomodado com as críticas que isto levanta falar-vos desta abundância e ele declara falar-vos de abundância levanta crítica mas é honesto e eu sei que quando nós falamos de abundância isto levanta crítica sobretudo nos hipócritas há muita gente hipócrita que não suporta que na igreja se fale de abundância mas quando eles têm uma casa querem uma casa melhor quando têm um carro querem um carro melhor hipócritas é importante nós falarmos de abundância é importante falar de riqueza é importante falar de saúde é importante falar de bem-estar é importante nós falarmos do melhor porque Deus preparou o melhor para cada um de nós quando nós olhamos para os nossos filhos nós queremos o bem-estar dos nossos filhos sim ou não nós queremos que eles sejam bons dadores sim ou não é melhor ser um dador do que ser um egoísta é melhor estar bem na vida do que estar mal na vida é melhor ter saúde do que estar doente é melhor ter riqueza do que ser pobre certo e Deus preparou isso para nós e por isso é que esta mensagem não é para todos é para os maduros é para aqueles que não fazem ouvidos mocos que não fecham os seus ouvidos porque há pessoas que ouvem e ouvem e ouvem e ouvem e continuam tardios para ouvir-se e a Bíblia diz que eles são crianças que eles não entendem a ordem de Melquisedeque que eles não entendem e o sacerdote está escrito lá em Hebreus capítulo 5 porque é que Abraão trouxe 10% é muito importante meus irmãos nós percebermos o seguinte quando Melquisedeque traz pão e vinho quando Melquisedeque traz pão e vinho que significa Cristo que significa a ceia e até aos dias de hoje nós celebramos a ceia chamamos a ceia do Senhor a mesa da comunhão a mesa do Senhor nós celebramos até aos dias de hoje isto contraria um determinado ensino que algumas pessoas dão que os dízimos têm a ver com a lei que os dízimos têm a ver com o Velho Testamento não a ordem de Melquisedeque quando Melquisedeque trouxe pão e vinho Abraão trouxe dízimo e a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio dia comigo para sempre e a igreja continua a celebrar a ceia a igreja continua a participar do corpo e do sangue de Cristo isto é para sempre até que Jesus volta e meus irmãos é muito importante nós entendermos assim como há uma demonstração do amor de Deus trazendo pão e vinho há também uma demonstração da resposta ao amor de Deus entregando a ele os dízimos e nós precisamos de perceber porque do dízimo é que dez significa o todo por isso é que ele não trouxe seis por isso é que ele não trouxe vinte ele trouxe dez quando Deus nos deu Jesus com Jesus Deus nos deu todas as coisas a dádiva de Jesus é a demonstração máxima do amor de Deus e quando Deus demonstrou o seu amor para conosco nós demonstramos o nosso amor para com Deus trazendo o dízimo significa o que? tudo aquilo que nós temos mas há uma revelação fantástica a Bíblia nos diz lá no livro aos hebreus que Melquisedeque era grande grande era aquele homem deixe-me fazer aqui um parênteses há pessoas que nos dias de hoje gastam o seu tempo a estudar se Melquisedeque era um homem ou se Melquisedeque era o próprio Cristo uma teofania uma aparição de Cristo olha eu vou dizer-lhes eu não quero gastar o meu tempo com isso se alguns creem que é homem eu vou convosco se creem que é Cristo eu vou convosco porque isso para mim não é o mais importante o mais importante é entender o seu sacerdócio eu sei o que eu creio posso dizer-lhes eu creio que era Cristo em pessoa é o que eu creio mas isto pouco importa volto a dizer pouco importa o que importa oi sabe o que importa é nós sabermos e percebermos o seu sacerdócio porque se era um homem então Melquisedeque morreu mas agora nós não vivemos debaixo do sacerdócio desse homem que morreu porque se era um homem ele morreu agora nós vivemos debaixo do sacerdócio daquele de quem se testifica que vive amém amém vamos abrir por favor as nossas bíblias hebreus já abrimos para o capítulo 5 vamos um bocadinho mais à frente capítulo 7 o dízimo irmão é testemunho de que Deus é grande dízimo é testemunho de que Deus nos abençoou dízimo é testemunho de que Deus é a nossa provisão este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis diga comigo e o abençoou para quem Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta rei de justiça depois também rei de Salém ou seja rei de paz é muito importante nós percebermos este texto está escrito no Novo Testamento não é do Velho Testamento é o relato de algo que aconteceu no Velho Testamento antes da lei mas está escrito no Novo Testamento muitas pessoas dizem que o dízimo não é para o tempo da graça ou seja dízimo é para sempre o próprio Jesus Jesus ensinou isso quando ele confrontou os fariseus Jesus disse fariseus vocês dão o dízimo da hortelã dão o dízimo da pimenta dão o dízimo das hortaliças sabe o que isso significa lei eles davam o dízimo pela lei eram legalistas davam o dízimo da hortelã os irmãos sabem a hortelã eles davam o dízimo da hortelã há pessoas legalistas nos dias de hoje que vivem debaixo da graça mas continuam a ser legalistas na sua entrega de dízimos dão dízimos ao cêntimo e eles só fazem o cêntimo do seu salário esquecem o bombom esquecem o café esquecem aquilo que o colega deu lá no trabalho que o amigo eles esquecem são legalistas no seu dinheiro mas não são legalistas no resto nós não vivemos debaixo do legalismo da lei nós não trazemos dízimos debaixo do sacerdócio levítico nós trazemos dízimos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque é generosidade é liberalidade quando consagramos o nosso dízimo nós o consagramos como resposta ao amor de Deus por isso fazemos com amor não é uma obrigação não é tem que ouça bem o dízimo que nós praticamos não é tem que o dízimo que nós praticamos é um estilo de vida aleluia é resposta ao amor de Deus sem pai sem mãe sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida mas sendo feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre diga lá comigo permanece sacerdote para sempre considerai quão grande era este esta é a revelação do dízimo quando nós trazemos o dízimo nós não trazemos o dízimo um qualquer o apóstolo que escreveu eu penso que foi Paulo para mim foi Paulo que escreveu aos Hebreus a Bíblia não diz não interessa também discutir isso mas fosse quem fosse e diz considerai isto o quê? quão grande era este a quem? Abraão deu o dízimo de tudo ou seja o dízimo era a resposta a alguém que era chelso que era tremendo que era grande eu pergunto-me a mim mesmo porque é que o verso 4 não diz assim considerai quão grande era este que trouxe ao patriarca Abraão pão e vinho era mais fácil para mim entender ele era grande ordem de Melquisedeque fala-me de Jesus é mais fácil para mim entender que ele é grande e que ele se ofereceu a si mesmo a cada um de nós para nos remir de todo o pecado é mais fácil entender isto mas não é isso que está escrito considerai quão grande é este quão grande é este a quem Abraão trouxe o dízimo de tudo quando nós estamos a trazer o dízimo nós estamos a considerar quão grande é este quão grande és tu Senhor quão o dízimo é um ato de adoração é um ato de revelação da grandeza de Deus e veja bem a importância do dízimo verso 5 e os dentre os filhos de revir receberam o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo isto é de seus irmãos ainda que estes tenham sido dos lombos de Abraão mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas ora sem contradição alguma o menor é abençoado pelo maior veja bem de acordo com a lei a lei instituiu o dízimo o dízimo era trazido pelo povo e o dízimo era levado aos sacerdócios aos levitas quem é que era Levi? Levi era bisneto de Abraão Abraão deu o dízimo Isaac deu o dízimo Jacob deu o dízimo e Levi dá o dízimo e Levi recebe o dízimo do povo mas veja bem Abraão não está segundo a lei dos levitas Abraão sem contradição alguma diz que o menor e Abraão é o menor ele é abençoado pelo maior maior neste caso era Melquisedeque e Abraão traz a Melquisedeque o dízimo o menor é abençoado pelo maior não é o maior que fica abençoado ao receber o dízimo escuta bem somos nós que somos abençoados por consagrar o dízimo o menor diga lá comigo o menor é abençoado pelo maior aqui certamente recebem dízimos homens que morrem aqui quem? dos levitas da tribo dos levitas eles recebem diz-me os homens que morrem mas ali ali quando no encontro divino que Abraão teve com Melquisedeque mas ali porém recebe aquele de quem se testifica que vive diga lá comigo aquele de quem se testifica que vive por isso é que eu creio eu creio que Melquisedeque era o próprio Jesus porque se ele fosse homem ele teria morrido mas porque ele é Jesus está aqui a dizer ali 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 é onde quando Abraão trouxe o dízimo nós damos testemunho de que ele vive então pão e vinho preste bem atenção pão e vinho nós relembramos o que? a morte do Senhor até que ele venha diga comigo pão e vinho relembra a morte do Senhor até que ele venha dízimos relembram que ele está vivo aleluia ele está vivo quando consagramos o nosso dízimo nós damos testemunho de que ele vive ele vive para sempre uau não é só trazer dinheiro é o coração é vida é resposta é amor é testemunho é reconhecimento é revelação ele vive ele vive uuuu e quando consagramos para ele então nós fomos abençoados por assim dizer por meio de Abraão até Levi do que recebe dízimos pagou dízimos sabe o que isto me diz a mim? que o facto de Abraão ter consagrado o dízimo Isaac foi abençoado Jacob foi abençoado Levi foi abençoado eu estou tão grato a Deus porque o meu pai foi um homem íntegro e eu trouxe os seus dízimos ao Senhor por causa da sua fidelidade eu sou abençoado as minhas filhas são abençoadas os meus netos são abençoados e eu creio que esta benção de Deus ultrapassa a terceira e a quarta geração é até milhares de gerações é uma alegria para mim quando eu posso olhar para a minha família e eu ver os meus netinhos ainda não têm consciência mas os pais já estão a colocar neles os princípios eles já têm os princípios de primícias as primeiras primícias que os meus netos consagraram eu guardeias estão lá como um memorial os princípios estão lá nós precisamos de aplicar os princípios na nossa vida quando trazemos o dízimo nós testemunhamos quão grande é eu quando trazemos o dízimo nós testemunhamos que nós os menores somos abençoados pelo maior quando trazemos o dízimo nós damos testemunho ele vive ele vive ele vive e ele reina para todo sempre a importância de nós percebermos irmãos que o dízimo significa o todo quando José estava lá no Egito e ele se deu a conhecer aos seus irmãos nós conhecemos a história o seu pai chorou amargamente porque pensava que José estava morto os seus irmãos quando o venderam tomaram a capa mataram um animal colocaram o sangue do animal levaram a capa ao seu pai Jacó e disseram José ele está morto provavelmente algum animal o atacou e o matou mas agora quando José mais tarde se dá a conhecer aos seus irmãos lá no Egito há algo extraordinário que acontece José dá instrução aos irmãos para ir ter com o seu pai quando o faraó escute bem quando o faraó ouviu que os irmãos de José estavam no Egito o faraó disse a José deu uma instrução dá-lhes a eles o melhor desta terra diga lá comigo o melhor desta terra mais uma vez o melhor desta terra e agora ali estava José a preparar o melhor da terra vamos abrir eu acho que é muito interessante Gênesis capítulo 45 diz assim no verso 17 disse faraó José diz a teus irmãos carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã tornai a vosso pai e a vossas famílias e vinde a mim eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura desta terra a ti pois é ordenado dizer-lhes faraó deu a instrução a José a ti é ordenado dizer-lhes levai da terra do Egito carros para vossos meninos vossas mulheres trazei vosso pai e vinde não vos peze coisa alguma dos vossos aves porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso e José lhe deu carros conforme o mandato de faraó também lhes deu comida para a viagem a cada um deu mudas de roupa mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa e a seu pai veja bem e a seu pai enviou o seguinte dez diga lá comigo dez mais uma vez dez diga mais uma vez ainda dez porque dez porque a instrução era de toda a terra do Egito o que? o melhor e dez representa o todo e certamente em dez jumentos e em dez carros meus irmãos não ia o melhor do Egito não iam as pirâmides do Egito não ia o melhor que o Egito tem mas o número dez representa esse todo dez jumentos carregados do melhor do Egito dez jumentas carregadas do trigo do pão de outras provisões para a sua viagem ou seja eles tinham o todo da riqueza e eles tinham o todo da abundância quando Deus nos dá Deus dá tudo e quando nós consagramos a Deus o nosso dízimo nós estamos a dizer tudo o que é meu financeiramente materialmente é teu e tudo aquilo que eu tenho toda esta abundância que eu já recebi da tua mão também é tua e agora vejam Jacó houve a notícia que José está vivo os irmãos vieram e disseram José vive José vive mas diz que Jacó não creu naquilo que ele estava ouvindo não ele morreu Jacó não cria naquilo que ele estava ouvindo da parte dos seus filhos até que finalmente os filhos disseram vê vê aquilo que ele mandou e algo extraordinário acontece nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus mas há pessoas que ouvem e ouvem e ouvem e ouvem e ouvem e entra por um lado e sai pelo outro mas quando essas pessoas veem a riqueza a abundância a bênção de Deus na nossa vida eles vão crer Jacó não creu por aquilo que ouviu Jacó creu por aquilo que viu e quando ele viu verso 28 eu gosto desta expressão vendo ele os carros que José enviava para levá-lo reanimou-se o seu espírito e o verso 28 diz assim Israel disse diga lá comigo e Israel disse o incrédulo Jacó não acreditava mas quando ele viu quando ele viu ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel uau quando nós vemos a grandeza de Deus toda a incredulidade desaparece toda a incredulidade desaparece e Israel disse basta ainda vive meu filho José irei e o verei antes que morra aleluia aleluia a importância do 10 irmãos Abraão envia o seu servo para procurar uma esposa para o seu filho Isaac e quando Abraão dá a instrução diz levo o melhor dos meus bens e sabe o que o homem fez agarrou em 10 dos seus camelos alô os irmãos acham que Abraão sendo tão rico a Bíblia diz que ele era riquíssimo em ouro em prata em servos em gado em animais ele era riquíssimo irmãos acham que cabia em 10 camelos mas 10 representa o todo e quando o servo vai buscar a noiva todos nós sabemos o que aconteceu o pé d'água e ela dá de comer aos 10 de beber aos 10 camelos e ali o servo de Isaac disse uau esta é a noiva para o filho do meu senhor número 10 tantas questões se traz se não traz se dá se não dá se consagra se não consagra saiba isto o dízimo é santo ao senhor diga lá comigo o dízimo é santo ao senhor está separado não se pode tocar naquilo que está separado é santo ao senhor sabe os homens queriam ser governados por leis e Deus deu 10 mandamentos porque 10 é o todo se eles cumprissem os 10 eles eram perfeitos mas sabe o que é que Tiago diz se falhar num só é culpado de todos 10 é o todo muitas vezes as pessoas tentam negociar com Deus tentam brincar com as coisas de Deus com os princípios de Deus princípios de Deus são inalteráveis não foi Deus que disse Abraão traz 10 não foi Deus foi revelação por isso eu digo não tem que é um estilo de vida para quem para os maduros para os que reconhecem os sacerdócios de Melquisedeque para os que reconhecem que o senhor é grande e quem reconhece que ele é grande é grande também eu volto a repetir quem reconhece que o senhor é grande é grande também é grande na sua família é grande o seu bem-estar é grande na sua paz é grande nas suas finanças é grande em suprimento de todas as suas necessidades quem reconhece o senhor como grande é grande porque o senhor o abençoa peço desculpa não há negócio com Deus não é um negócio é uma atitude de revelação de exaltação e de adoração tu és grande senhor como grande és tu uau e nós consagramos os nossos dízimos e o sacerdote Jesus abençoa-nos a nós e também abençoa o pai por isso é que está escrito bendito seja quem o Deus e pai de nosso senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais somos abençoados Deus é abençoado Deus é abençoado com a nossa entrega com a nossa dedicação quando nós consagramos os irmãos sabem a história de Jacó eu vou concluir e a história de Jacó meus irmãos é uma história muito interessante mas ele estava a trabalhar para o seu sogro o seu sogro era um grande malandro roubou-lhe o salário enganou constantemente estava a enganar Jacó mas num dia Jacó estava em Betel Jacó tem uma visão e quando Jacó está naquele tempo Jacó diz para Deus eu dar-te-ei o dízimo de tudo se tu me abençoares diga lá comigo dar-te-ei o dízimo de tudo isto foi um voto que Jacó fez diante de Deus foi Deus que disse não foi ele que tomou a decisão foi ele que teve a revelação uau já o meu avô tinha tido esta revelação quão grande é ele quão grande és tu porque tu me abençoas eu vou trazer a ti o dízimo de tudo os irmãos sabem uma coisa e Jacó tem 22 anos a trabalhar para um sogro malandro que o roubava que o enganava que não lhe pagava o salário 22 anos e nós chegamos a Gênesis no capítulo 30 e quando Jacó se vai embora o sogro diz eu reconheço que sou abençoado por causa da tua presença pede-me o teu salário e Jacó disse não, não vamos fazer assim de todas as ovelhas aquela que saí malhada é minha a que saí de uma cor só é tua de todos os os cordeiros o que sair preto é meu os outros são teus e o homem pensou Jacó está tolo Jacó está tolo porque ele olhou para o seu rebanho e geneticamente o seu rebanho não ia dar aquilo está concordado está concordado só que aquele homem esquecera-se daquilo que Jacó tinha dito a Deus se tu me abençoares eu vou trazer a ti o que? o dízimo de tudo e agora Jacó quando vê o rebanho forte e o rebanho forte está pronto para dar à luz põe as varazinhas lá no lugar onde o rebanho vai beber faz as listas põe o branco e os cordeirinhos e os filhotes lá daquele rebanho saia listrado quando era fraco o rebanho que ia dar à luz Jacó tirava às varas sabe o que aconteceu? pouco tempo depois o rebanho de Jacó era cheio de animais fortes e saudáveis listrados malhados e o rebanho do seu sogro Labão era fraco e agora os irmãos sabem uma coisa que aconteceu? vamos abrir por favor Gênesis capítulo 31 nós vemos que Jacó se enriqueceu sobremaneira diz-nos a Bíblia no verso 43 do capítulo 30 diz o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos servas e servos camelos e jumentos uau diz que tal forma era que os seus cunhados ficaram cheios de inveja dele e diziam entre eles nós bem sabemos de onde veio a Jacó todas estas riquezas eles não sabiam era nada mas Deus sabia verso 13 ali está o anjo a dar instrução a Jacó para ir embora da casa de Labão e agora veja o que é que Deus relembra eu sou o Deus de Betel o que é que Deus relembrou a Jacó? Jacó lembras-te o voto que tu fizeste lá em Betel? eu te abençoei sobremaneira eu sou o Deus de Betel o que é que Deus está a dizer? eu sou Deus grande eu sou Deus todo poderoso tem esta revelação entregue a mim o que? o teu voto qual foi o voto? qual foi o voto? onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto Deus vê Deus vê o que se passa no nosso coração ali está Jesus junto eu ia dizer o gasofiláceo mas ali na arca onde eles vinham trazer as ofertas e vinham os ricos e deixem-me dizer ser rico não significa ser generoso eu vou repetir ser rico não significa ser generoso não anda à procura dos ricos para o abençoarem porque eles podem ser mão de vaca fechadinhos avarentes e Jesus olhou e Jesus viu os ricos e Jesus viu aquela mulher e Jesus declarou aqueles deram das sobras esta deu esta deu tudo dízimo representa tudo a bíblia não fala a respeito daquela mulher mas depois de Jesus ver que ela deu tudo garantidamente a menor foi abençoada pelo maior garantidamente todos os dias da vida daquela mulher aquele foi o dia mais pobre em que ela ficou sem nada a partir daquele dia ela passou a ter tudo porque quando Deus nos dá Jesus dá com ele todas as coisas nesta manhã no início deste ano a palavra que eu trouxe para a igreja do Senhor e não é só para a igreja do Senhor aqui é a palavra para a igreja do Senhor ao redor do mundo onde ouvirem esta mensagem pela internet a mensagem para vós é esta quando nós reconhecemos quão grande é eu nós alcançamos o nosso propósito nós trazemos resposta à sua vida um dos homens mais ricos na história é o John Rockefeller penso que já toda a gente ouviu falar sobre este homem um homem que enriqueceu por causa do petróleo mas aquele jovem aquele homem quando era uma criança o seu pai era um homem com uma vida estranha não sustentava a casa e então aquela criança chegou à sua mãe e deu o primeiro salário à sua mãe e a mãe sentou-se conta ele no livro sentou-se pôs as mãos sobre ele e disse meu filho aquilo que mais alegrará e alegra o meu coração é que tu tragas a Deus o dízimo de tudo aquilo que tu ganhas ele é batista é não já faleceu há uns anos atrás mas sabe uma coisa ele escreve eu obedeci e fiz o que a minha mãe mandou e até ao dia de hoje Deus recebeu o dízimo de cada dólar que eu ganhei e diz ele se eu não tivesse dizimado o primeiro dólar que ganhei também não teria dizimado o primeiro milhão que eu ganhei e agora pense bem nisto no ano 2006 a fortuna de John Rockefeller estava avaliada em 336 bilhões de dólares no ano de 2006 o homem mais rico no mundo atualmente creio que a sua fortuna atualmente estava avaliada em 80 e tal bilhões este em 2006 era 336 bilhões quando nós consagramos a Deus e temos o princípio e qual é o princípio? não é por legalismo não é porque tem que ser o princípio é por amor quando Jesus repreendeu os fariseus Jesus não disse para eles não trazerem o dízimo Jesus disse vocês são legalistas a trazer o vosso dízimo e esquecem o mais importante o juízo e o amor convém convém praticar o que? o amor e o juízo e a justiça sem omitir aquela diga lá sem omitir quem diz que Jesus não ensinou sobre o dízimo está enganado Jesus ensinou só que Jesus pôs o dízimo no lugar certo o mais importante é o amor é a justiça o amor de Deus nos constrange a sua justiça alcançou a nossa vida e nós vivemos no dia de hoje baseados na sua justiça na sua graça no seu favor e o que é que ele disse? vivo nisto e não omitam o resto nós trazemos o nosso dízimo nós consagramos o nosso dízimo Deus nos deu pão e vinho e com ele ele nos deu tudo a nossa resposta para Deus é trazer o dízimo que representa o nosso todo e o nosso todo nós o recebemos da mão de Deus mensagem para 2015 que vai ativar princípio glorioso de nós recebermos a extravagante bênção de Deus na nossa vida nós o fazemos em obediência nós o fazemos em fé mas nós o fazemos em gratidão e em amor consagramos a Deus e estamos seguros que 2015 será o ano do desbloquear do encontro com o nosso destino amém do desbloquear